Agora você conhece mais uma empresa de sucesso. A equipe é nova, mas há três anos a empresária Elaine Rapelli atua no ramo da beleza. A iniciativa de montar o próprio negócio surgiu depois do desemprego, mas o sonho já era antigo e nele ela investiu tudo o que tinha. Recebi minha indenização e dela eu já separei o valor do meu curso. Com medo ainda que não desse, mas deu. Depois disso veio muito trabalho, que começou em casa mesmo. Elaine atendia as amigas mais antigas. Hoje ela tem uma estrutura completamente diferenciada, de atendimento especializado e voltado para a estética. É claro que eu estou ainda engatinhando nisso, mas é um sonho realizado. Investir na carreira é fundamental, principalmente quando o assunto é beleza, porque as clientes que passam por aqui exigem novidade. Você tem que estar sempre antenada, fazendo o curso, se atualizando, porque cliente quer novidade sim. Coragem, amor e muita força de vontade fazem desta pequena empreendedora uma mulher que sonha com voos mais altos. Para ela, a estrada está apenas no início. Frutos que pretende deixar para a filha que está iniciando na carreira. Minha filha, por ela ter seguido essa mesma carreira, é o meu orgulho. Eu acho que se a hora que eu não puder mais, eu quero que ela continue. Ela e a minha nora, que também é nova, que as duas sigam em frente, sim. Quero crescer mais e fazer muito por isso, pela minha família, que, afinal de contas, me deu muito apoio. Minha filha, 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 Tchau, tchau.